Bim, 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 bim. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Aí galera, tô vivo aqui pra vocês. Acabei de dar um vídeo de GTA aqui. Você podia ver, Diogo? Vídeo de GTA. Meu irmão aqui, galera. Aí galera, acho que eu vou sair aqui do jogo. Agora esse vídeo você tente não rir. Então galera, tô aqui no YouTube aqui procurando... Peraí que eu vou achar um vídeo que eu postei agora. Aí eu peguei com um S errado, né? Aí vai assim... O que tem que pagar pra achar as coisas? Ô bexiga, deixa eu ver... Meu, você tá louco? Nem bexiga aqui, eu vi que tinha... O que tem que pagar o buraco no chão? Que... Que... O que eu falei? Café? Café que ele levou dentro do corote, pra tomar lá na outra... Eu não tenho precisão de mentir, eu tô falando... Tandem, 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 tandem... Tandem, tandem... Tandem, tandem... O que tá sentado a ser? Tandem, 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 tandem... Vai ficar sem a outra... Tandem, tandem tandem... Vai passar, que vai passar, que vai passar... Pra uma daquela que tinha que sair de meio comum... Porque agora... A mãe dela tem que seguir a vida dela... E fez tudo isso. A mão da porta também.